O decreto assinado pelo prefeito define uma série de regras para o trabalho com o transporte de passageiros através de aplicativos. Na Grande Goiânia, pelo menos quatro operadoras já estão atuando, com 14 mil motoristas cadastrados e 7 mil na ativa. E a partir de agora, a principal mudança vai ser o pagamento para a prefeitura de 10 centavos por cada quilômetro rodado. Nós fizemos questão de taxar, porque todos que atuam nesta cidade, em qualquer área da atividade humana, ela contribui para a manutenção do poder público municipal. Então, não iríamos isentá-los. O decreto da prefeitura dá o prazo de 30 dias, a partir desta sexta-feira, para que as operadoras de aplicativos apresentem um requerimento de autorização de funcionamento. Depois disso, elas vão ter o prazo de 90 dias para cadastrar os motoristas e até seis meses para fazer a adequação dos veículos. E entre essas adequações estão a identificação dos carros por meio de adesivos. Vai estar identificando o número do proprietário, vai ter um número, vai ser identificado por um número, o número da operadora, o símbolo do município também de Goiânia. As normas incluem ainda a contratação de seguro que cobra acidente com passageiro no valor mínimo de 50 mil reais, não ter antecedente criminal, o uso de um carro com no máximo oito anos de fabricação, o licenciamento deve ser pago aqui em Goiânia e o pagamento de tributos, como o ISS. É só a regulamentação de um serviço que já existe para dar segurança. Ele não é um taxista, o taxista não é um operador de tecnologia. Não tem pontos nas cidades específicos e também não usam a faixa exclusiva. O representante dos motoristas de aplicativos disse que o decreto é uma vitória para a categoria. Todos os serviços têm que ser regulamentados, têm que pagar imposto, né? E como foi feito aqui, para nós foi viável. E ele também admite que os novos custos devem ser repassados ao consumidor. Se a população hoje achar que o preço está elevado, nós vamos discutir com as plataformas para que venha sanar o problema também, né? E discutir de novo com o prefeito, com a prefeitura.